Por que você vem me tratando assim? Me fale se não gosta mais de mim Está comigo, mas não mostra me querer Não posso entender seu jeito de me amarrar Você me beija só se eu me beijar Muda de assunto se eu falo em casar Não tenha medo de dizer que não me quer Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Não tenha medo de dizer que não me quer Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Você me beija só se eu me beijar Muda de assunto se eu falo em casar Não tenha medo de dizer que não me quer Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Não tenha medo de dizer que não me quer Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Hoje sou mulher, mas não vou lhe avisar Obrigada, mas não vou lhe avisar Depois de mim nos voix